Quero falar agora com você que acabou de comprar o seu rancho. Ou você precisa cercar a sua empresa, o seu lote, sua fazenda, seu campo de futebol, quadra esportiva. Fique de olho agora nesta dica do atacadão das telas. O atacadão das telas pode ajudar você. Você sabia que o atacadão das telas fabrica a sua tela de alambrado sob medida, na altura e comprimento que você precisa? É sério gente, são várias opções de malhas e arames para que você possa escolher a melhor opção para o seu projeto. Agora vamos anotar este telefone para você fazer ainda hoje o seu orçamento. 669-8429-3626 Atendimento em Barra do Gaças e toda a região. Atacadão das telas. Quem fabrica, vende mais barato.